Não importa suas vitórias, suas glórias, suas conquistas, o que importa é ter teto, ter terra, ter trabalho, ter comida. Sou amigo que está preso, conformado, sem a queixa, sou o beijo proibido, sou os mortos na fogueira, sou a árvore cortada, sou um corpo torturado, sou a pouca que não fala, sou trabalho explorado, sou a versão não contada, sou a cana por lutar, sou o campo e a cidade unidos no mesmo lugar. A gente lá na região da gente, a gente acha que somos apenas nós que estamos vivenciando esse tipo de problema. Aí quando você vai num evento dessa natureza, aí você vê que é uma coisa praticamente generalizada. Muda de região, muda de estratégia, mas a situação do povo é a mesma. A situação de opressão, de criminalização, de exclusão social. A gente percebe que o processo é o mesmo, independente se é na mata, se é na beira do rio, se é o som com o gibeirinho, acontece o mesmo procedimento. Então é o capital, esse capital nocivo, grande capital, grandes conglomerados de empresas, essas multitransnacionais que vêm procurando ver nosso meio ambiente, ver nosso ecossistema, ver nossas matas, nossos rios, nossos mares como um polo industrial deles. Sente isso no nosso dia a dia, como que é você conviver com esses modelos que não deixam você ter acesso à questão dos recursos. Hoje uma floresta, ela só tem valor em pé se ela tiver que contabilizar a parte monetária dela, senão ela não tem valor, como a questão da água, como a questão de toda a biodiversidade que tem em si. Mineração também é um impacto muito grande no dia a dia das comunidades, que também tem sido muito ruim, que a gente não tem nenhuma experiência que seja de fato boa. A privatização também de algumas atividades do território. É que na verdade esse modelo de conservacionismo do capital é aquela que você não pode mexer na natureza, você não pode manejar como diz as árvores, as plantas. E para nós quilombola não, o manejo da sociobiodiversidade é a manutenção, é a troca, é a reprodução no espaço. E isso tem trazido um desafio que é a perca da diversidade mesmo biológica do território. Se eu não transito no território, eu não tenho como estar transportando as sementes, as plantas, as variedades. Então como é que eu vou ter um território conservado sem gente? Vou fazer a farinhada Muita gente eu vou chamar Vou fazer a farinhada Muita gente eu vou chamar Só quem tem de farinha vem a fenerar Só quem tem de farinha vem a fenerar Todo o segmento da pesca lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara Fazemos a defesa do meio ambiente lá e das comunidades tradicionadas, questão cultural e a questão também da produção Tudo que está sendo afetado agora pela questão da mineração, de certa forma é, porque é o petróleo, né? Lá está virando uma grande polo de... está acomodando indústrias petrolíferas, poluidoras E a gente já faz essa luta já há bastante tempo lá A forma que a gente se organizou, né? Na questão da comunidade, para fazer esse enfrentamento contra esse modelo de apropriação dos recursos naturais para desenvolver crédito de carbono Eu sou originário da comunidade tradicionais, caissara E a gente tinha esse problema, né? A gente passou a se organizar no primeiro momento pela comunidade e a gente, como não tinha esse histórico nem essa força de fazer esse enfrentamento A gente procura o Movimento Sem Terra para fazer essa luta, né? Para resgatar essa questão de território Não é só resgatar o território, você tem que... como que você vai conviver, né? Como você vai dar vida à questão da comunidade, né? Então a gente resgata, né? Um projeto do território, né? Com a questão da agroecologia E a gente tem uma matriz tecnológica que é o sistema agroflorestal Ou seja, então todas as famílias que vivem na questão da comunidade produzem esse sistema agroflorestal Ou seja, produz primeiramente para a subsistência, né? E o excedente para a comercialização Como tem muito excedente, a gente faz uma boa comercialização Ou seja, gera renda para a comunidade Que a comunidade também possa se desenvolver das suas formas culturais, né? Ou seja, a sua forma do dia a dia, né? Nós resistimos à TNC, né? Que é a empresa que foi para lá para trabalhar modelos de recuperação de áreas degradadas, né? Porque o modelo que se impõe para recuperar essas áreas E as áreas eram introduzindo as espécies que não faziam parte do nosso território E nem o modelo de recuperar essas áreas também era compatível com o nosso território Então a comunidade em si, ela resiste à, como dizem, à inserção de outras formas de produção externa E, como dizem, a gente consegue ainda se organizar enquanto associação, né? Para reivindicar e fazer as nossas lutas, os nossos questionamentos O nosso problema lá se deu mais contundente foi no começo dos anos 2000, né? A partir de 2001, 2003, começou lá um avanço de atividades offshore Lançamento de duto na água, ampliação de refinaria, criação de outros terminais dentro d'água Próximo a Manguezais ou no meio da Baía de Guanabara Então nós servimos uma forma de se organizar Nós nos organizamos em uma entidade, uma associação Que tem o nome de Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara Conhecido mundialmente como AOMAR, que é a sigla que nós usamos Nós reunimos pescadores, aquela resistência que já era natural Estava se apontando nas praias, na boca dos rios Os pescadores descontentes, sendo expulsos de forma covarde Sendo expulsos de forma invisível, inclusive, do seu território Porque havia uma ocupação no espelho d'água, uma ocupação nas margens Nós reunimos esse grupo, nos organizamos e começamos a fazer um enfrentamento Um enfrentamento organizado, fazendo denúncia, fazendo monitoramento Indo às instâncias, ao poder público E em alguns canais conseguimos bastante êxito Tivemos atentados contra a minha pessoa, que eu sou um dos fundadores da AOMAR E tivemos a morte de quatro companheiros nossos, inclusive dois diretores Que foram assassinados no ano de 2009, durante um grande cerco que fizemos a um duto Foi assassinado em 2010, durante um protesto que fizemos Apontando os dez anos do vazamento de óleo que teve na Baía de Guanabara Em 2012, logo na semana do Rio Mais 20 Que inclusive amigos daqui da região mesmo, do Rio Grande do Sul, estavam presentes lá Na mesma semana tivemos dois companheiros assassinados Essa foi a conta que pagamos Porém, não deixou a desmorecer, avançamos Hoje estamos mais organizados Hoje, inclusive, instrumentamos uma ferramenta de luta Que é um monitoramento participativo ambiental Que nós demos nome de Patrulha Ambiental da Pesca Hoje nós mesmo fazemos monitoramento Através do Ministério Público Federal Levamos toda essa demanda Fazemos relatório fotográfico Fazemos mapeamento, inclusive de forma também organizada Através de cartografia E isso está dando muito certo lá hoje Foi o que nós trouxemos aqui para o Encontro Essa experiência, todo esse processo nosso De amadurecimento Porque só a partir da união De classe A gente consegue mudar Essas situações Lá no Acre Especificamente em Chapuri Que o sindicato se tornou referência Nacional e internacional Foi a partir de uma luta Que começou com a transição Do extrativismo para a pecuária Os seringais foram desativados Os patrões foram embora Que já não eram mais os donos Já eram gerentes Que os donos estavam morando em Belém, em Manaus E aí com essa ameaça de perder a posse da terra As pessoas se organizaram sob a pressão A partir da pressão Ou se organizavam Ou ia engrossar as fileiras De miseráveis nas periferias Além do que tem E aí conseguiu brecar o desmatamento E conquistar a reserva extrativista Chico Mendes Toda essa criminalização que vem ocorrendo Com as comunidades tradicionais Tudo isso é uma cartilha do capital Que está ocorrendo É no site Um programa Um Site de qual empresa? Da Votorantim Que é todo bonitinho Todo perfeitinho Só que no site não relata Que a mesma empresa Que se diz conservadora Que diz parceira da comunidade É a mesma empresa Que está expulsando as comunidades Do seu território Dentro da lógica de conservação Para conservar o meu dano Que eu fiz em outra região Por exemplo Comete um dano lá em Itaoca Que é um município próximo De Miracatu Mas eu compenso em Miracatu Só que as comunidades Que estão em Miracatu Elas não podem transitar Naquele espaço Por exemplo A comunidade dos Camargos Quilombo A comunidade de Votorantim Mesmo Que é um município Como diz o bairro Se chama Votorantim Esse povo não tem acesso A esse legado das águas Então Não é uma coisa legal Não tem fortalecido A comunidade de forma alguma Mas se olha lá no site É aquilo que todo mundo deseja Para a conservação da natureza O que nós chamamos De poluidores e invasores Lá nós demos nome Então Chegaram com aquele conto Da sereia No nosso caso Vai dar emprego Vai melhorar a região Nós sabemos que não Só na região lá Do fundo da Baía de Guanabara Onde existe quatro municípios Que na Baía de Guanabara São sete municípios Que abanham Nesses quatro municípios Tem município Que não tem até hoje Água encanada Não tem tratamento Estação de tratamento de esgoto A saúde é precária A educação E a empregabilidade Quando que é tal prometida Ela se deu muito irrisória Numa frente de obra De duas mil vagas É cinquenta A sessenta vagas Em parte inicial Que se dá De trabalhos elementares Então na verdade Não trouxe emprego Para a região Não trouxe crescimento Econômico Hoje essas empresas Horas estão sendo processadas Horas estão sendo investigadas Na verdade enriqueceu Bolsos de corruptos Aqui dentro e fora do país Essa grana Esse crescimento todo Está fora daqui Essas empresas Mineradoras Horas mineradoras Horas de petróleo Horas de indústria petroquímica Elas não trazem crescimento Nós temos vários exemplos Aqui no país Então dizer para essas comunidades Daqui Que isso aí Não é sinônimo De crescimento De melhoria para a região Nós hoje temos um lema Que é o nosso lema Que sempre trazemos Para todos Que a gente falamos A comunidade vivia Há cem Há cinquenta Há vinte anos atrás Muito bem Todo o comércio Existia uma venda Satisfatória Existia uma questão turística Hoje E nós trocamos isso Involuntariamente Por grandes chaminés Por grandes poluições E uma área contaminada E perigosa Foi isso que as indústrias Estão trazendo para lá Então é possível Você construir Dentro desse processo Um projeto Que sustente Tanto da parte Social Quanto ambiental Quanto econômica Quarenta famílias hoje Iniciamos com vinte famílias Hoje estamos atendendo As quarenta famílias E a tendência É aumentar esse grupo Que trabalha Com o sistema agroflorestal E não é só A questão da comunidade Agora o entorno Também passa a ser organizado Para fazer essa produção Para vivenciar No dia a dia O sistema agroflorestal Então dizer Para quem já está Com esse avançado nível De invasão Que nós chamamos Essas empresas De invasão É resistir Resistir até que eles se cansem E eles vão embora Porque a gente não temos alternativa Ou a gente resistirmo Ou teremos que ir embora Então é eles que vão Nós tendo casa boa Para os guaranis É uma saúde Nós tendo a estrada boa É uma saúde Educação boa É uma saúde Para as crianças A terra é uma saúde Para nós A água é saúde Para nós também A gente olha Por esse lado Então a gente fica Bem preocupado com isso Mas essa câmara Vai servir como Uma criança E ao mesmo tempo Ela vai servir Ao ouvido De tudo que está Ao redor Isso que a gente Pretende fazer E é o que a gente faz A Bt Deus abençoe a vocês E é o que a gente faz